Pesquisa do jornal Estado de Minas confirma o que você já sabia. Que o Paulo Guedes ultrapassou os adversários e está na frente com 26% das intenções de voto. E o Paulo não para de crescer. Seu eleitor é decidido, fiel e sabe muito bem o que é melhor pra nossa cidade. Pra Montes Claros mudar, é só você querer. Obrigado.